Ela espera e não desespera na beira do país Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de brancos estão pra chegar E em câmera lenta e ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha na beira do cair Fim de vez é a hora e azeite de rever os parentes Ela vai levando na mão de nós em presentes Constante se torna mocinha do interior No alquim da pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária na beira do cair Que trabalha como secretária da beira do cair Que trabalha como secretária na beira do cair E é longe de mim É longe de mim